Muito bem, então já vou começar lendo uma mensagem aqui, o Gilmar Barros de Goiânia colocou assim Tá bonito o Jornal TBC da noite, parabéns! Também a participação do José Augusto em tempo real, o Jornal Segunda Edição está perfeito Espero que destaque a cultura goiana, com certeza José, obrigado por todas as participações O Secretário-Geral da Governadoria do Estado de Goiás, Adriano Rocha Lima está promovendo o primeiro webinar da Secretaria-Geral da Governadoria O tema central é a ética, o seminário online começa amanhã às 9 horas e conta com a palestra de inauguração do secretário, que também é mestre em filosofia pelo FRJ já está aqui conosco para falar com a gente, secretário seja muito bem-vindo, muito obrigado por vir amanhã às 9 da manhã, o nosso telespectador pode acompanhar pela internet Isso, amanhã às 9 horas da manhã, falando sobre esse tema que é de uma importância fundamental que transcende governo, funcionalismo público, é válido para toda a sociedade eu acho que cada vez mais a nossa sociedade, a nossa civilização, que entender a importância que tem da ética para a convivência é fundamental É importante dizer também que o seminário começa amanhã, mas vai contar também com as palestras de dois convidados um deles, o Clóvis Barro, que é muito famoso na internet também, e vai contribuir para esse tema Os convidados com certeza, secretário, foram escolhidos sob medida E uma pergunta, o tema de amanhã já abre e a ética tem quantas nuances? Qual é o lugar onde a ética se encontra? O que realmente as pessoas vão responder assistindo ao seminário? Olha, em primeiro lugar, eu poderia definir a ética de uma maneira muito simples que é o uso da nossa inteligência a serviço da melhor convivência, da melhor vida em sociedade Nós, seres humanos, somos duplamente determinados Por um lado, temos desejos, apetites, inclinações, instintos e por outro lado, nós temos a razão que nos orienta nas ações corretas baseadas nos nossos valores, naquilo, na forma que deveremos agir sempre em benefício da coletividade Então a ética serve para isso Ela vai muito além de questões que as pessoas sempre que falam de ética relacionam com corrupção e tudo Corrupção é uma questão ética porque ela beneficia uns em detrimento de uma maioria Então tudo que é em benefício de uma maioria, de uma coletividade é tratado pela ética através do uso da nossa inteligência dessa capacidade que só o homem tem em deliberar sobre sua própria vida e melhorar a vida em sociedade Muito bem, e eu quero perguntar para finalizarmos a conversa com o secretário Adriano O seguinte, nós sabemos que é ano de eleições, nós vamos a nível municipal O senhor citou aqui que a ética sempre é colocada quanto à corrupção Mas é importante dizer que quem entende ética não é corrupto, certo? É, eu diria para você que a corrupção é uma ação antimoral, imoral É uma ação que vai contra os princípios da ética Mas não só ela, né? Se nós paramos ali em fila dupla para Ah, vou aqui rapidinho voltar, você está prejudicando vários também Uma questão ética, se você para numa vaga de deficiente Você também está infringindo uma questão ética Se você fura uma fila Então a ética é tudo aquilo que são decisões Que nós tomamos e liberamos em função de inúmeras possibilidades que a gente tem A gente escolhe aquela possibilidade que vai ser favorável para a maioria Incluindo nós ou não nessa maioria Mas desde que beneficie o maior número de pessoas Beneficie a coletividade Muito bem, a gente está falando aqui com o secretário-geral E nós sabemos que é o primeiro webinar Webinar é um termo usado para um seminário online Nós chamamos de webinar E o que me leva a perguntar Nós teremos outras ações além do webinar E outros webinars também com o passar do tempo? Sim, nós estamos, por exemplo, promovendo nas redes sociais Uma série de postagens sobre as virtudes morais Então nós selecionamos 18 virtudes morais Que começa com a polidez Passa pela fidelidade, prudência, temperança Até chegar no amor Que deixou de ser uma virtude Até porque o amor, ele deve ser utilizado Como referência maior para aqueles que querem ser virtuosos Através do uso da razão Imitem o comportamento de quem ama Porque quem ama naturalmente age de forma virtuosa Então nós iremos promover essa divulgação De todas essas virtudes morais Nas nossas redes sociais Com frases e ensinamentos aí Todas as semanas Temos essas três palestras A primeira webinar Eu vou dar amanhã às nove Depois temos do Clóvis de Barros Filho E depois do Diogo Que é também um doutor em filosofia E que hoje é chefe de gabinete da FAPEG Aqui do Estado de Goiás Então, com isso E eu também fui convidado por outras secretarias A também dar esse webinar Então nós estamos fazendo essa ação Em conjunto com a Controladoria Geral do Estado Dentro do programa de compliance público Disseminando esses conceitos da ética Para o funcionalismo público Que tem como função principal Atender melhor o cidadão à coletividade Então nada melhor do que o funcionalismo público Estar aí imbuído de questões éticas E discutindo isso o tempo inteiro Que maravilha, secretário Adriano E para explicar para o telespectador Compliance é o conjunto de regras Que ditam a atividade do poder público, certo? Compliance é um conjunto de regras Como você falou É quase como se fosse adequações Aquilo que você deve ou não deve fazer Para seguir os princípios da administração pública Ética está num contexto maior Que a ética inclui essas questões de compliance Mas inclui também tudo o que tem a ver Com o nosso comportamento em sociedade As decisões que a gente toma na vida em sociedade Muito bem, eu vou finalizar falando de um dos convidados Que é o Diogo Moschkovic Que ele também é pós-doutor em bioética E me parece ser um rapaz muito jovem Secretário, existe idade para a ética? Não, não existe idade para a ética Poderia dizer que quando a gente nasce Nós somos seres, diria, amorais Nós não temos ainda discernimento para tomar decisões O ser humano talvez entre todos os animais existentes Seres vivos é aquele que tem menor condição de sobreviver sozinho O ser humano depende do outro Depende da vida em sociedade para ele poder sobreviver Por outro lado, essa falta de instinto E capacidade de sobrevivência por natureza Apesar de ser pobre Mas ele tem reforçado a sua capacidade de razão De discernimento Para que ele possa decidir sobre a sua própria vida Só que essa liberdade de decisão sobre a própria vida Faz com que ele tenha também responsabilidade Em todas as suas ações E por isso ele passa a ser um agente moral E esse agente moral Que visa tomar decisões Em benefício ou não da sociedade É o tema principal da ética Muito bem, então para finalizarmos Aonde o nosso telespectador vai acompanhar amanhã Às nove da manhã A primeira palestra com o senhor Que vai inaugurar este primeiro webinar Da Secretaria da Governadoria do Estado Isso, vocês podem Esse link vai ser divulgado amanhã Na nossa rede social da Secretaria-Geral Da Governadoria, da SGG Tanto pelo Facebook, pelo Instagram Vocês podem lá verificar o link E aí clicar e vão poder assistir aí online Muito bem, muito obrigado ao secretário Adriano da Rocha Lima Muito obrigado